E a pergunta é... Como trocar de carro? Dinheiro! E pra arrumar a casa? Dinheiro! E como arranjar dinheiro? No Trilegal Tia Especial dessa semana! Dinheiro é a resposta pra muita coisa na sua vida! E a resposta vem com 20 prêmios de 5 mil! 50 mil! 100 mil! E um super prêmio de 300 mil reais! 300 mil! Trilegal Tia Especial! Aquele dinheirão pra sua vida! Muito mais... Trilegal!